Eu não editei ainda Ela gosta de ver os bichos também? Não, ela não gosta não Ela gosta de ver os bichos, ela não gosta de ver os bichos Ela não gosta de ver os bichos Ela não gosta Ah, tá, ela é a menina que faz a menina Não, ela falou, tia, eu não quero mais saber de... Eu não te postar, não quero mais Eu vou ficar só com as minhas, não vai abrir nem mais vaga Ela falou A bicha é boa pra caramba Quer saber lá de internet, né? É, é porque pra postão, aí você vai atrair o cliente E você tem que ter horário pra prender as suas clientes Porque a locação de um dia demora, né? Demora Então ela não tem horário Aí o cliente manda essas pra ela nova, que ele é no horário Aí ela vai viajando, aí ela não vai dar prioridade pro novo Ela vai dar prioridade pros clientes antigas Sim E tem dia que ela fica, sei, mais todo dia Ela tem que ir na unha e na unha e na unha e na unha É, a noite Tem dia que ela pega a unha e na unha e na unha e na unha Tem cliente de belco roxo, cliente de não sei aonde É de longe É, você se mata, tem que trabalhar mesmo É, aí vai pegar cliente nova e volta É porque ela não trabalha de manhã É, ela faz manhã Ah, tá Porque ela faz faculdade Porque ela faz faculdade Então a nossa marca é da tarde pra noite Daqui a pouco ela tá saindo da sala, então Oi? Daqui a pouco Ela começa a atender uma hora da tarde, assim Ela não perde muito os horários, não Tem muita cliente Eu tenho muitas viagens, essa dor ainda Muita noite Pode abaixar a peça O EZ não tem sim A gente tem que botar mais a cara de ninguém Não, não tem sim O EZ não quer que bote mais a cara de ninguém Não, não tem nada, não tem nada. Não, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não, não tem nada, não tem nada. Não, não tem nada, não tem nada. Não, não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. na mão também, não? Não. Eu atendo até mão, se tiver infeccionada. Aí eu faço. Se não... Mas tem uma especialização, tá? De podologia que cuida das mãos. Mas eu não gosto. Agora, se tiver com infecção na mão, a unha tá infeccionada, sabe? Já é só cliente? Não, qualquer pessoa. Eu faço. Já faço várias. Assim. Mas é aquilo, também já é pra desencravar a unha, né? É, se tiver confecção. Se não tiver... Aí eu não faço. Mas tem uma especialização na podologia onde a gente desencrava a unha das mãos. Mas eu não fiz, não. É. Prefiro ficar só no pé mesmo. Como estamos aqui? Tu sente... pele em algum lugar? Não, eu sinto durinho aqui. Você pega bem embaixo aí. Duro? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui? Tá. Tá. Vamos lá. Não tem um aparelhinho que você bota para a unha parar de crescer para dentro? Tem, para a unha engravada, né? É, a Rafa que falou isso. É órfita. É órfita. Bota assim uma parelha, não sei o que, aí a unha vai parar de crescer, que a minha unha cresce para dentro. Talvez eu acho que ela não tem alguma coisa. A tua unha, tua unha engravada não. Tua unha só tem pele. Mas o que ela tirou, não é muita pele? Muita pele. Tua unha é rasinha. Tira a unha e a unha. A sua pele. Não tem unha nenhuma. É, tu não tem unha engravada não. Tem bastante pele baixo. Dá a unha. Mas aí não sabe tirar, vai acumulando, vai... É. É, como é que é? É isso também, por causa do uso de sapato, né? Vai cortar uma pele, né? É, aí vai tendo essa escalosidade. Aí a unha vai ficando assim mesmo. E a dor é picotada, né? É. Acabou isso, né? Você tirou lá, pode? Não, pronto. Acabou. E você chorando aí. Ela tirou muito a pele, mas a pele. Olha onde estou. De nada, coração. Sem verbo, é. Fala pra ela. Para de fazer o pé desse povo. Para. Qual o nome dela? Rafaela, para de fazer o pé desse povo. Vai fazer mão. Vai ganhar dinheiro, Rafaela. Aí, linda, chique, herésima. Aí, tu acha que ela vai se formar em enfermagem? E vai continuar, já falou. E aí vai fazer teu pé. Mas ela vai fazer de algumas pessoas. Só de algumas. Ah, tá, duvido. Ela fala que vai fazer água. Ela não vai na casa de ninguém. Não, ela não vai na casa de ninguém. Ela. Eu estava operada. Ela tinha que fazer só as unhas de gel. Ela foi na minha casa. Fazer minha manutenção e meu pé dois vezes. E ela me ligava. Tia. Isabel já sabe que vai fazer só minha conta. Tia, tem que fazer manutenção. Ela ia. E com a maior paciência do mundo. Pegou aquele horário. Não sabia que tinha que fazer devagar. É por isso que ela falou de postar. Que ela falou de fazer tudo. Porque isso chama cliente, né? É. Se ela pretende sair pra outra área, não tem porquê. Mas em área nenhuma, ela vai ganhar tão bem quanto ela fazer essas unhas. Essas unhas aí. Pé, é um gatinho, não. Fazer unha da mão. Ela tem que focar nisso daí. E enfermagem. Enfermagem, ela não vai ganhar tão bem na enfermagem quanto ela vai ganhar fazendo as sezões. Ela não é técnica, não. Enfermeira mesmo. Ela não vai pegar cliente de manhã. Ela vai ficar só estudando pra concurso. E quando ela passar no concurso, que é... Acho que é o que ela vai fazer duas vezes na semana, né? Ela vai fazer unha só das crianças que eu... Dela ainda, entendeu? Ela não quer sair da área da manicure, mas também não quer ficar só nisso. Isso dá dinheiro. Ganha mais do que... A enfermagem. É, com certeza. Sem contar que trabalha pra si, né? Não, é. Ela faz o seu horário. É. Quer folgar folga, quer tirar férias, tira. Não é fácil lidar com o público, mas também tem os seus benefícios. O que é que vocês cantinam aí? Pelezinha. E aí, essa pelezinha só sai se a gente tirar um pouquinho da unha, tá vendo? Tá vendo que o bisturi raspando? A unha. Porque senão a pele não sai. Te machuca. Tô nem cravada, não. Aqui, ó. Foi. É porque parou de mexer. É porque cortava muito errado. Parou de cortar. É que eles são certos, a unha. É. Traspe, mulher. Tá de dedo duro. Tadinha, é assim mesmo. Todo mundo fica. Mas até eu fico quando eu vou fazer a unha da mão também. A minha fica relaxa o dedo. A minha fica já vem com a pavente e já achando que ia doer, que ia, que ia, que tava muito ruim, que tava cheio de unha pra tirar. Não tem unha, não. Não sei não. Eu só tiro um pouquinho da lateral da unha pra poder tirar as peles lá de baixo, senão... Ah, pra não me baixar estranho. Falou, nossa. Não tirou unha? Não é que pode ser. Porque a pele faz isso. Ela fica endurecida ali no cantinho. Aí quando você vai com o cano doendo, pode confundir com unha. Mas é só pele. Eu tiro esse canto só aqui, ó. De cima? Esse canto que fica cheio de sujeirinho, tá vendo? Tem umas que adoram, tem a galera da unha quadrada. Eu gosto de unha quadrada. Pois é. Aqui eu tiro só uma pontinha que eu vou te mostrar o que que tem embaixo da unha quadrada. Da unha quadrada, ela fala. Ó aqui, ó. Esse aqui é a unha, tá vendo? A pontinha da unha. Tua unha ficou meio arredondada. Não deixo tão redonda. E olha o que que tem embaixo da unha quadrada, ó. Olha o que que tem embaixo. Tá vendo? Aqui, ó. Caiu aqui. Isso aqui é sujeira. Acumula, né? Acumula tudo aqui embaixo. Ó. Aí pisa no solo contaminado, isso dá fungo. Tá vendo? Porque aqui tua unha tem espaço. Pra criar isso. Tá vendo? Ele é fundo, aliás. Não reparou? Uhum. Eu nunca mais te vou te mostrar a unha quadrada. Eu te mostro que eu vim aqui. Ela cresce com a unha quadrada. Então, a tua, ela já fica um quadrada que ela não fica tão na lateral, assim, ó. Longe, tá vendo? Da tua mãe fica, ó. Tá vendo, ó. Com espaço embaixo. Então, já não fica tanto. Uma dela aqui já tem mais. As bochechinhas do lado aí, eu pensei que era a unha agarrada. Pele. Ai. Pele agarrada lá embaixo. Aí corta errado. Aí corta um pedaço. Que não deveria cortar. Aí sim, fica um pedaço lá dentro. E aí, amiga, já era. Tá um problema feio. E aí, gente. E pode? Ah, eu tô pensando que tu tá imitando o Davi. Mas ele pode ficar lá na faculdade contigo? Pode. E aí, quando ele acabou de formar, ele formou também. Faz de quê? Faz a BN. Só sai pedaço aí. Pele, pele, pele. Essas pelezinhas, minha amiga. Tá lindo, a Rafa fica tentando tirar. Se você me machucar, ele não consegue. Ele faz. Deixa isso pra lá, rapaz. Deixa isso pra lá. Vendo, ó. O buraco tá limpinho aqui agora. Sem pele. Tirei só as pontinhas, tá vendo? Mas logo elas crescem de novo. E fica quadrada. Eu só tiro mesmo só pra limpar bem, tá? Muito, 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 a pele. Fizesse um pilim aqui, hein? O dedo dela. Uhum. Ele ia ficar doido com a quantidade de pele que ia sair. Tudo bem? Viu? Não machuca. Toda que já tá traumatizada, então... Mas eu achei que ela ia entrar com o bisturi com o bato, assim, né? Divinando os vídeos. Mas ali, quando a unha tá cravada, né? Tem que tirar a unha mesmo, né? Isso, é. Mas se eu não tem unha, o que você vai tomar? O dedo tá dolorido, só, né? Dói quando aperta? Não, só quando você passou ali. Ah, sim. É porque vai lá. Porque aqui tá bem sensível, ó. Bem fininho. Aí você aperta aqui, dói. Mas tá limpinho. Mas tá limpinho aqui. Esse lado também. Tá direitinho. Tá direitinho. Puxou. Parece que a unha dela é mais difícil de tirar do que as tuas. E aí, viu? Logo, logo, ela cresce e fica quadradinha. Tanto uma quanto a outra. Eu só tiro o mesmo pra poder limpar bem. Mas depois você pode deixar quadrado, não tem problema. E eu tiro só os cantinhos aqui em cima, ó. Depois de três dias, tu volta. É, só que aí a pele dá nada. Se solta todinha. De repente eu tô precisando, né? Eu tenho muita pele aí, ó. Isso aí é o quê? Tá viva? Isso aí é o quê? É óleo. Óleo de girassol. É óleo de girassol. É óleo de girassol. Sim. Também. Mistura um monte de óleos de girassol juntos. O pessoal chama de girassol, mas é a Lensânia, né? É, Lensânia é a marca, né? É o nome dela. Óleo de girassol.